Na casa do seu Paulo, tudo alagou. Nesse vídeo, ele mostra o quintal tomado pela água. Os cães passaram perigo. Foram dois dias de alagamento. A água passou por baixo do muro, abaixo do muro de arrimo deles, que fizeram por cima da terra, e encheu a minha casa, a casa da minha sogra e a casa da minha sobrinha. Ficamos de ontem de duas e pouca da manhã até cinco horas da manhã lavando a casa. A casa fica na Rua 6, no setor Norte Ferroviário, em Goiânia. O córrego Capimpuba passa nos fundos e, segundo o aposentado, a obra de canalização para o BRT fez com que a água invadisse o terreno. Já foram três alagamentos aqui na casa do seu Paulo. Só este ano, todo o quintal, como nós vimos no vídeo, fica tomado por água. Para tentar que esse problema continuasse, ou seja, que a água continuasse entrando na casa dele, ele fez essa espécie de murinho aqui. Só que nessa última chuva não adiantou nada, tudo foi alagado e ele diz que, inclusive, a água chega a minar por debaixo do concreto. Seu Paulo, na visão do senhor, o que é preciso fazer para resolver esse problema? É, preciso fazer um concreto por fora do muro, lá pelo lado de fora do muro, porque o muro de arrimo está por cima da terra. Então, o que acontece? A água vem e arranca a terra e entra para dentro do terreno. Então, quer dizer, tem que fazer um metro a dois metros de fundura de concreto para a água vir bater e voltar. Ela não entrar para dentro do terreno, porque onde tiver terra, ela vai passar e vai alagar a casa todinha. O Ronaldo, que mora em um cômodo, perdeu as máquinas de cortar cabelo e os eletrodomésticos. Eu estava dormindo já e quando eu me dei conta, eu vi a minha geladeira caindo, boiando em cima da água. E já estava acima do meu joelho a água. Aí eu entrei em desespero, entendeu? Aí a minha maquininha de cortar cabelo queimou, que é profissional. Minha maquininha de acabamento queimou. A minha geladeira também, ela queimou. A chuva forte, que caiu na tarde de sexta-feira em Goiânia, provocou muitos transtornos. Em Campinas, ruas alagadas e comerciantes preocupados. Mesma situação na Avenida Anhanguera e Avenida Senador Jaime. Na Avenida 85, motoristas se arriscaram ao tentar passar. Na Avenida 87, o corpo de bombeiros precisou ser acionado para ajudar motoristas ilhados. E chegaram a empurrar alguns veículos para que não fossem levados pela correnteza. A Avenida 3ª Radial mais parecia um rio. No setor Urias Magalhães, um homem chegou a brincar com a situação e fingiu nadar na pista. O temporal também deixou o Parque das Rosas irreconhecível de tanta água. E tem alerta de mais chuva, pelo menos até terça de carnaval. Para o final de semana fica nosso alerta. As áreas de instabilidade continuam atuando em todas as regiões do estado de Goiás. Teremos mais chuvas aí. Chuvas também que podem causar transtornos. Pode vir acompanhadas de rajadas de vento e raios também.